Um jovem de 22 anos, ele foi preso após furtar uma sorveteria. É, o crime foi registrado no bairro Canaã, em Ipatinga. O criminoso levou maquininhas de cartão, ué, além de... Ah, o que é isso? Levou maquininha de cartão, picolés e casquinha de sorvete. Oh, meu Deus. Ô, Gisele, boa tarde pra você, Gisele. Não tá fácil não, viu? Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, inclusive, este jovem de 22 anos, ele havia sido abordado por militares aqui em Ipatinga por outra situação. E aí, quando ele foi abordado, nada de diferente ou de ilícito foi encontrado com ele. E aí, entrou na central da polícia militar essa ocorrência de furto nesta sorveteria. A polícia fez o rastreamento, foi até onde ele mora e lá, olha só, na hora que ele viu o cerco da polícia, os militares, ele fugiu ali pelo local, ele pulou telhas de várias residências, mas não teve jeito não, Nico. Ele acabou sendo pego no cerco da PM e na casa dele a polícia, então, achou duas maquininhas de banco, né, essas maquininhas de a gente passar o cartão de banco. E também, olha só, uma barra de maconha, 50 picolés e duas casquinhas de sorvete que ele teria supostamente furtado deste estabelecimento, Nico. O que chama atenção nesta ocorrência também é essa barra de maconha que foi apreendida com ele. Então, este jovem de 22 anos acabou sendo encaminhado para a delegacia de polícia civil e pode responder por dois crimes. O furto na sorveteria e também por envolvimento com tráfico de drogas. Nico? É, é o tal do abismo chamando outro abismo, Gisele. É assim que funciona. Obrigado por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral com mais informação nesse BG de sexta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.